Dia de pintura em parede, você não tem noção do que aconteceu comigo. Cheguei na arte da última parede que eu tô pintando na casa da Sara e do Cauã, mas as paredes aqui tem textura e não é que as tintas das canetas acabaram. Ainda bem que eu aluguei o carro com a R3 Rental Car, porque sem ele eu não ia conseguir visitar essa papelaria maravilhosa pra comprar mais canetas. E que papelaria gigante, tá tudo já tematizado pro Halloween. Olha quantos itens de decoração. Foi mega difícil arranjar as canetas, mas eu achei uma de cada cor, e principalmente as pretas, que era o que eu mais tava precisando. Voltei pra casa, terminei a última parede, guardei as minhas coisas e corri pro aeroporto pegar o meu voo pro próximo destino. Me despedi do carro da R3 Rental Car, que aliás tem cupom de desconto pra vocês aqui na legenda. Já corre pra fazer um orçamento do seu carro pras suas férias que você não vai se arrepender. E depois de algumas horinhas de voo, cheguei em New York. O que será que vai acontecer por aqui? O que será que vai acontecer por aqui?